O Jack tinha razão, não podemos perder esse negócio. Nada tão fácil assim. Claro que é, você sabe o que é isso. É a fila pequena no departamento de trânsito. O quê? É, você vai até lá para renovar a carteira e entra numa fila. Vai até a Espanha e do outro lado tem uma fila pequena só com duas pessoas. Mas você não entra nessa fila, acha que tem alguma coisa errada, senão todo mundo entra nela. E aí então você perde três horas. Eu já entrei nessa fila pequena. Era para veículos rurais. Eu quero essa casa. Eu preciso dessa casa. Nós precisamos dessa casa. Seria ótimo. Diz sim! Se fizermos isso, faremos juntos. Eu boto metade do dinheiro, senão não vou entrar. Ótimo! E não me venha com argumentos. Bom, se eu tivesse dinheiro, eu viria. Onde vai arrumar a sua parte? Max. Eu vou vender tudo o que eu tenho no divórcio. E sua parte? Ah, eu vou logo na pessoa certa. O artista do ano da Billboard. Ele que só no ano passado vendeu 22 milhões de discos. Benny? É. O Benny em pessoa? Você ouviu isso? O trem está chegando quando decidimos comprar a casa. Isso tem que ser um bom presságio. Eu estou... Eu estou sentindo isso tudo. Vai dar muito certo. Eu estou... Eu estou...